A sala de aula de um aluno que está num bairro nobre de uma capital no Brasil não pode ser muito diferente da sala de aula da zona rural e a única coisa que consegue unificar o ponto de partida disso é um currículo bem feito. O currículo, na verdade, ele é uma lista de assuntos, conteúdos e dependendo do escopo do conteúdo, até de comportamentos que os alunos têm que ter ao longo do sistema educacional inteiro e dividido por períodos. Então a importância do currículo, como em qualquer outro setor, é um padrão de onde você quer chegar, é um mapa mínimo de onde o Brasil acredita que os seus alunos possam chegar. A questão do currículo, ela, para mim, antes de tudo é uma questão moral. Se você não tem um patamar mínimo de qualidade para todo o Brasil, fica muito difícil a gente cobrar e conquistar, no mínimo, a equidade e no segundo plano a qualidade. Quer dizer, o que vem primeiro, se é qualidade ou equidade, não faz tanta diferença se a gente tiver na perspectiva da sociedade brasileira a questão moral de, no mínimo, dar uma educação com um patamar parecido para todo mundo. Óbvio que não faz sentido, do ponto de vista estratégico, que esse padrão seja puxado para baixo. É importante que o padrão seja cada vez mais puxado para cima. Mas eu acho que, antes de tudo, a sociedade brasileira tem que pensar no currículo como uma questão realmente moral. A importância do currículo nacional, ela tem dois lados. Tem o lado moral, obviamente, de que a gente quer, como brasileiros, um mínimo de qualidade para todo mundo. E, do outro lado, a questão estratégica. De que a gente tem que puxar para cima, porque o Brasil precisa de uma mão de obra bem formada, de pessoas, de cidadãos bem formados, bem informados também. Então, ela tem que ser nacional porque o currículo reflete a ambição da sociedade em relação ao seu futuro, ao futuro das próximas gerações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL